O mês de outubro é dedicado a Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. E o destaque da revista deste mês nos traz quatro curiosidades, além de quatro virtudes e quatro motivos para ser devoto. Mas eu não estou sozinha nessa não. Quem vai me ajudar a falar um pouco mais desse assunto é o Alain Coelho, dos Jovens de Maria. Eu estou indo lá encontrar com ele. Oi Alain, bom dia. Bem-vindo ao nosso programa Família dos Devotos. E se apresenta um pouquinho para o pessoal de casa saber quem você é, o trabalho que você exerce aqui no Santuário. Eu sou Alain Coelho, eu trabalho no Núcleo Infanto Juvenil do Santuário Nacional na Família dos Devotos. A gente cuida do projeto Devotos Meninos e Jovem de Maria. Que bacana. E Alain, para a gente começar a falar desse destaque da revista do mês, nós vamos começar como Maria, a mãe da sabedoria. O que vocês se prepararam para ensinar o pessoal de casa a vivenciar bem esse tema? Quando a gente pensa em Maria, a mãe da sabedoria, a gente vê que na imagem, Maria está fazendo sinal de oração. E esse sinal de oração significa que Maria passa para o devoto a confiança que tem que se ter em Deus. E aí você entende que na vida a gente tem dificuldades. É por meio da oração que a gente passa por ela também. E entender que tudo o que acontece também está nos planos de Deus. Então a sabedoria, essa confiança, vem por meio da oração que Maria mostra. Com certeza. E muitos locais do santuário nos ajudam também a refletir sobre esse tema, né Alain? Sem dúvida. Eu acho que o principal é passar na imagem que a gente passa ali e já sente aquele acolhimento que Maria passa para a gente, né? Com certeza. Então vamos refletir um pouquinho mais aqui pelo santuário. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Então vem com a gente. Maria sempre guardou a palavra em seu coração e o santuário nacional tem a sua centralidade em Deus. Ainda mais agora, né? Com essas belíssimas fachadas que retratam um pouquinho da Bíblia para nós, né Alain? Sem dúvida. Por meio das fachadas do santuário a gente tem a palavra de Deus. E é uma forma de mostrar para o devoto também que aqui é um local de oração, mas também é um local de aprendizado. Afinal, a palavra de Deus está estampada em todas as fachadas do santuário nacional, né Michelle? Certeza. E ainda tem mais para finalizar, né? Claro, a gente está no meio do caminho quase para o final, né? A gente está agora no caminho para leste e depois a gente ainda tem a oeste para finalizar. E neste mês nós estamos falando especialmente com os jovens de Maria. E Alain, como que Maria inspira os jovens de hoje? Então Michelle e Maria foram a primeira a compreender a palavra de Deus. E também a primeira a poder explicar para todos os outros o que era a palavra de Deus e como viver aquilo. Então o jovem de Maria, ele também tem essa missão que vem desde Maria, desde o passado, que é ajudar os outros a compreender a palavra de Deus, né? Viver a vida falando de Cristo. Para nós jovens, se seguirmos os ensinamentos de Maria também, com base em seu filho Jesus, com certeza a nossa vida cristã será muito mais forte, né? Sem dúvida, Maria é quem nos guia a Deus e também a igreja. E Maria é a mãe de quem precisa. E um exemplo disso é o manto da nossa padroeira. Ele que é feito um pouquinho mais largo, dando a entender que somos acolhidos pelo seu manto e sobre a sua proteção. Além disso, também tem as marcas da bandeira de Roma e também a do nosso país. E isso nos faz refletir bastante sobre essa mãe protetora que é a Nossa Senhora Aparecida, né Alain? Sem dúvida, Michele. É ênfase no largo, né? Porque o manto de Nossa Senhora é tão grande que ele não exclui ninguém. Então mesmo aqueles que não estão aqui no Santuário Nacional também são acolhidos por Nossa Senhora Aparecida. Isso tem mais ênfase ainda quando a gente olha a bandeira do Brasil e a bandeira de Roma. Porque mostra que não só são os católicos no Brasil ou também em Roma, mas no mundo inteiro. Com certeza. E é tão bom, né? Ser acolhido pela mãezinha. Sem dúvida. Acho que é um sentimento tão de pertenço, né? Eu pertenço aos colos da Mãe Aparecida. Eu acho que é uma sensação incrível. Maria é a nossa padroeira e os seus filhos espalhados por todo o mundo vêm até o Santuário para pedir ajuda e voltam para agradecer. E as bandeiras que estão na frente do Santuário, a do Brasil e a do Vaticano, indicam que a Casa da Mãe é a casa de todos os cristãos, né Alain? Com certeza, Michele. E é importante ter uma ênfase também na questão da padroeira. O devoto que vem aqui, ele vem para ver Nossa Senhora Aparecida e ele vem para agradecer ou para pedir uma ajuda também. E é legal esse ciclo que se cria, né? Eu vim, eu pedi uma ajuda e eu volto para agradecer. Então é muito comum a gente andar aqui pelo Santuário Nacional e ver que os devotos falam eu estou aqui para agradecer uma graça recebida. Mas eu já estive aqui no passado também pedindo essa ajuda. E a bandeira, tanto de Roma quanto do Brasil, é para mostrar como a fé à Nossa Senhora Aparecida não se estende somente aqui, mas ao mundo todo. E aqui, partindo do nicho de Nossa Senhora, é um dos lugares em que nós nos sentimos ainda mais acolhidos por ela. E além de inspiração, por que que Nossa Senhora é referência na acolhida para os jovens, Alain? Bom, Michele, é interessante a gente fazer um comparativo com quando a gente é pequeno, né? Quando a gente é criança, a gente se esconde atrás da saia da mãe para procurar proteção. E é a mesma coisa com Nossa Senhora Aparecida, ela também é nossa mãe. Então quando a gente vem até aqui ao Santuário, a gente quer, sabe, estar aos pés dela e fazer um pedido, estar junto com ela. E é bom para que o jovem entenda também que ao estar próximo de Nossa Senhora, você está sendo guiado a Deus e também a Igreja. E como eu falei no início, são quatro curiosidades, quatro virtudes e quatro motivos para ser devotos de Nossa Senhora. Aqui, nós só falamos dois e falta mais. Como que as pessoas de casa podem fazer para descobrir esses outros ensinamentos, Alain? Na verdade, os outros ensinamentos estão na revista Jovem de Maria, onde a gente conta todos os quatro. Mas para fazer parte é muito simples. Ele pode ligar aqui na casa da mãe pelo 0302 10 1210 ou pelo a12.com barra Jovem de Maria, que é o site do Jovem de Maria oficial. Mas claro, a gente tem também outros projetos na casa, afinal a família dos devotos quer abranger todas as famílias. Então, temos o Devotos Menins, que é para as crianças, e tem a revista de Aparecida para os adultos também. E vale a pena porque é muito conteúdo bacana, né? É bastante conteúdo para a gente crescer firme e forte na fé, como são os tijolinhos. Isso mesmo. Então, fica aqui a nossa dica para você e eu te aguardo no próximo Destaque da Revista. Destaque da Revista.